O Brasil assistindo Duarte Ribeiro Feito tatuagem Eu quero ficar no seu coração Trancado por chaves Não quero perder essa paixão Que ficou marcado em mim Coração marcado Pelo culpido do amor Meu amor é forte Você sabe quem eu sou Seu amor, sua paixão Não aborre o meu coração O melhor presente que Deus me deu Trouxe você pra perto de mim Grito que te amo e penso que eu Não viveria sem você aqui O melhor presente que Deus me deu Trouxe você pra perto de mim Grito que te amo e penso que eu Não viveria sem você aqui Coração marcado Pelo culpido do amor Meu amor é forte Você sabe quem eu sou Seu amor, sua paixão Não aborre o meu coração O melhor presente que Deus me deu Trouxe você pra perto de mim Grito que te amo e penso que eu Não viveria sem você aqui Coração marcado Pelo culpido do amor O melhor presente que Deus me deu Trouxe você pra perto de mim Grito que Deus me deu Trouxe você pra perto de mim Grito que te amo e penso que eu Não viveria sem você aqui Coração marcado Pelo culpido do amor Não viveria sem você aqui Coração marcado Pelo culpido do amor Ainda não viveria sem você Coração marcado Pelo culpido do amor Filho, filha, filha, filha